O Santa Cruz é sim favorito no jogo de logo mais à noite, às 9h no Arruda, contra o Flamengo de Arco Verde. O Santa jogou bem, o time venceu fácil a equipe do Maguari por 2x0 e agora enfrenta o Flamengo, que é um time que está em formação. Então por isso que eu acho que o time do Santa é favorito. Bom, onde você vai assistir o jogo, escalações prováveis, arbitragem, tudo você vai conferir agora aqui com a gente no vídeo. Aliás, na entrevista do Pedro Bortolúcio, atacante, falou que quando pega um Uber, um táxi, todo mundo fala da torcida do Santa e que realmente foi um espetáculo bonito, 18 mil, mas que ele quer 30 mil hoje à noite, em 9h da noite, contra a equipe do Flamengo de Arco Verde no estádio do Arruda. Será que dá 30 mil torcedores no Arruda hoje? Enfim, o Santa Cruz depois desse jogo, de logo mais contra a equipe do Flamengo de Arco Verde, pega o clássico no próximo sábado, o jogo na Arena de Pernambuco diante da equipe do Esporte. E são dois jogos para a gente ver realmente esse time do Santa em ação para midir forças com a equipe do Esporte no próximo sábado. Aliás, na sequência, o Santa Cruz tem o Esporte, depois tem o Retro e depois tem o Náutico. Quer dizer, são jogos mais difíceis do Campeonato Pernambucano que o Santa tem pela frente depois desse jogo de hoje diante do Flamengo de Arco Verde. Pelo que o time jogou, criou as oportunidades, seis gols, acho que o Santa mantém essa base para o jogo de logo mais à noite. Possivelmente, possivelmente o Flamengo deve ter alguma mudança, mas também a base do time deve ser a que jogou contra a equipe do Clube Náutico Capo Paribe. E assim, é uma equipe que perdeu o jogo, mas poderia até ter feito alguma coisa a mais o time do Flamengo, que é um time montado às pressas no Campeonato Pernambucano. Esquerra e cogera a Bet Nacional, que é parceira aqui do canal Aponte a Câmara, entre, crie a sua conta com o código RNTV, comece a profetizar com apenas um real. Tem um link na descrição do vídeo para você entrar também e profetizar. Melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, é 100% segura e confiável. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet da Ludmilla, isso, profetiza na Bet Nacional. A Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Vamos agora para os destaques desse jogo do Logo Mais à Noite. Acho, acho que o técnico Itamar Schulli mantém a mesma base com o André Luiz, o Totti, o Paulo César, o Rafael Pereira e o Juan Tavares, que foi bem no jogo o Juan Tavares. O Lucas Siqueira, o Caio Mello e o principal jogador da equipe, para mim, o Matheus Mello. O João Diogo, o Tiaguinho e o Pedro Bortolucci. Esse deve ser o time do Santa, que o Itamar deve colocar à noite lá, diante da equipe do Flamengo de Arco Verde. Bom, o que pode acontecer com relação a essa questão do time, é mais intensidade. Eu acho que um time com mais pegada, com mais disposição, com mais vontade, mas acho que essa é a formação do time do Santa, que vai dar liga. O torcedor, inclusive, já está falando, ah, já tem o Tiaguinho aí, já tem o Bertolucci, que está aí bem. Então, enfim, acho que o Pedro Bortolucci, que é o atacante, o Tiaguinho, fizeram gols na estreia. E agora é enfrentar a equipe do Flamengo. A equipe do Flamengo, treinada pelo Toninho Peço, deve ser essa aqui, tá? O Lucão, o Gustavinho, o Giovani, o Bruno e o Cardoso, o Carl Rodrigues, que é o principal jogador, jogador mais experiente do time, jogou no Náutico. Soares e o Wellington, o Wendel, o Bahia, Bruno Henrique e o Jonathan. Deve ser esse o time do Flamengo para enfrentar a equipe do Santa Cruz. Provável escalação do time do Flamengo para jogar contra o Santa Cruz nesta quarta-feira. Joga às 9 da noite, hein, galera? Onde é que você vai assistir? A Gote TV está transmitindo, né? A Gote TV está transmitindo no YouTube de graça, tá? Então aqui no YouTube você bota lá a Gote TV e assiste a transmissão, tá? Com imagens, com transmissão muito boa realmente do pessoal, identificação aqui com o Nordeste. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, jogo às 9 da noite, transmissão da Gote TV pelo YouTube. E arbitragem do jogo. Tiago Nascimento é o árbitro central, assistentes José Romão e Fernando Antônio. Tiago Lima é o quarto árbitro, esse é o quarteto escalado pela Federação Perlambucana de Futebol para esse jogo. Detalhe o seguinte, aqui mais uma vez a gente vai ver a torcida do Santa em ação. Torcida do Santa que estava com a expectativa de ver o time jogar, acho que saiu satisfeita com o time, a montagem do time. Eu gosto sempre das montagens do técnico Itamar, eu sempre falei aqui que ele tem uma marcação muito eficiente. Às vezes você acha que o time é retroativo lá no time, ele joga com intensidade, mas tem uma marcação muito forte no meio campo. O forte do Itamar é essa marcação, essa pegada. Tem transição? Tem. Tem velocidade? Tem. Tem jogo apoiado? Tem sim, sim. Eu acho que ele não joga de forma retroativa não. Eu acho que ele joga muito de forma reativa. Aliás, eu acho que ele joga muito de forma mais dominante, propondo o jogo. Então, de forma que a equipe do Santa cria mais oportunidades. E essa bola quando passa pelo meio campo com o Matheus Mello, que para mim é um time muito bom, jogador muito habilidoso, municia as alas, faz o time crescer. Então, acho que o time do Santa vai ser um time dominante e vai propor o jogo diante do Flamengo. Acho que o Santa é favorito, sem sombra de dúvidas. Acho que o Santa é favorito, acho que o Santa tem tudo para ganhar o jogo diante dessas circunstâncias. Jogar nos seus domínios, torcida tricolor, o time começando a dar liga, o time pegando ritmo. A propósito, o próprio Itamar falou sobre isso, disse que o Santa não tem medo de pressão. E como eu falei, são jogos difíceis pela frente. Tem esse contra o Flamengo, considerado teoricamente um jogo fácil. Mas depois tem o Clássico, depois tem o Retro e depois tem o Náutico. São os três adversários mais difíceis do campeonato. O Santa vai pegar pela frente e na sequência, galera, não tem descanso não. É no sábado a equipe do Sport na Arena, depois no meio de semana, quarta-feira, o Retro e no sábado o Náutico. Quer dizer, não tem moleza não. Quer dizer, são jogos considerados difíceis. E aí, o teste de fogo, porque o Santa passando por esses três adversários, o Santa vai dar um passo importante. Eu acho que já sai desses três jogos com mais esses dois aqui, praticamente garantido. Se passar bem por esse fogo, né? Acho que já dá um passo importante para a classificação para a próxima fase. E aí a gente já vem ver a evolução do Santa, já é um teste mais difícil. E a gente já vai medir forças, ver realmente quem está bem, quem não está, quem é craque, quem não é. Quem é jogo de decisão, quem não é. Quem é jogo de tamanho e importância. Então, a gente já vai mais ou menos ter uma certeza do que o Santa vai aprontar. Então, basicamente é isso. O Santa precisa ganhar esse jogo em casa, já o segundo jogo em casa. Lembrando que o Santa vai ter cinco jogos em casa e quatro fora, que é a fase classificatória, para se garantir entre os seis. E aí, dependendo dessa situação, o Santa Cruz já pode, inclusive, garantir calendário em 2025. O que é o objetivo maior do Santa. Claro que se o Santa for podendo avançar, deu liga, entrosou, time está jogando bem, vai para cima, consegue vitória, é o caminho de buscar o título. O Santa Cruz fez isso em 2011, fez isso em 2012, 2013. Quer dizer, foi equipe corajosa, uma equipe montada, pouco recursos, mas que fez com que o torcedor do Santa saísse feliz daquele momento em que o Santa estava saindo também de uma situação difícil, onde não tinha divisão, não existia a quarta divisão e a quarta divisão foi criada para o Santa participar. O Santa saiu da quarta para a terceira, da terceira para a segunda, a segunda para a primeira divisão, mas aí desceu de novo a ladeira por má gestão, eu acho que por incapacidade das pessoas que estavam à frente do Santa. Mas agora é outra situação, esquece, apaga tudo, agora é cuidar realmente desse campeonato perlambucano, que é o principal objetivo do Santa, é ficar entre os quatro e garantir acesso e calendário no próximo ano, em 2025. Tem um assunto que às vezes a gente comenta aqui e por incrível que pareça, hoje o Santa não comenta mais, que é a questão da SAF. Muita gente me pergunta, Roberto e a SAF? Como é que está a SAF do Santa? Tem SAF, não tem? Sinceramente, até agora a gente não viu nada, viu muita conversa, muita conversa que tem a 90% que não tem até agora nada. Pode ser que de repente o presidente Bruno Rodrigues apresente uma SAF pronta já para ser votada pela Assembleia, pela Assembleia Geral Extraordinária, né, a GE, para que decida realmente o futuro do Santa Cruz. Mas por enquanto a gente não tem nenhuma informação e notícias sobre essa SAF do Santa. E sendo bem sincero, não sei se é o momento dessa SAF, o Santa Cruz sem calendário, o Santa Cruz numa situação difícil, negociar realmente por baixo um valor, onde o Santa pode começar a galgar horizontes e quem sabe chegar a um patamar, que chegou Vitória da Bahia, que estava na terceira divisão e foi para a primeira, e hoje pode negociar a SAF com um valor muito melhor do que na ocasião, quando estava na terceira divisão. O que eu penso? Mas ó, like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, importante demais sua presença desse, já agradeço. Fica na paz de Deus, muito obrigado. Aliás, hoje é dia de teste das torcidas, hein, do Santa e do Esporte. Se não tiver briga, as duas torcidas irão acompanhar o clássico no próximo sábado, uma arena de Pernambuco. Tomara que sim, tomara que a gente tenha paz nessa quarta-feira no Recife, enfim, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana, que a gente possa ter a emoção do povão, futebol e povão, torcida em campo, sim, senhor. Obrigado, fica na paz de Deus, tchau, valeu. Obrigado.